Agradecemos a compreensão de todos os vereadores, vereadores da situação, vereadores da oposição que na reunião após paralisar a sessão, inclui acordo todos para que realmente os projetos fossem todos aprovados com unanimidade, sabemos nós que só que é bem especial a população com esse projeto espero que o público executivo coloque em prática e possa realmente dar continuidade ao trabalho Parabenizar pela reunião que está aberta aqui na Câmara e agradecer a Secretaria de Ação Social, o GRAS, pelos brindes que foram dados aqui aos vereadores para parabenizar as senhoras mães, ou seja, as suas esposas Parabenizar a Secretaria porque realmente é um ato concluído Sabemos nós que as mulheres são os virgores de tudo isso que vai acontecer elas são as peças mais fundamentais na vida de todo o ser humano e na nossa existência Dizer que estão todos de parabéns Desejar a todos vocês, mulheres e mães, um grande dia das mães que todos vocês sejam muito felizes e que é um amigo de muita mania e paz com seus filhos Parabenizar o vereador Jair por mais um ano de vida Desejo-lhe que você seja essa pessoa maravilhosa continue sendo que você vai sendo desde o dia que eu te conheci a jornada política mais vencido mostrando um bom amigo existe desavença entre todos os vereadores mas é coisa que fica lá fora do campo de futebol Passou ali dentro, acabou, a amizade continua Então você é um guerreiro, papai ador, merece tudo o que vem acontecendo em sua vida Espero que aconteça tudo de bom cada dia mais Fazer uma ressalva para ler um ofício que foi feito na casa e chegou com a casa e não colocou na pauta Informar que a indicação do vereador Orlando do requerimento ao Banco do Brasil foi encaminhada com essa casa Vamos deixar para ler na próxima sessão devido ao vereador estar ausente Mas eu já fui respondido ao ofício Peço a permissão para que realmente esteja lendo na próxima sessão Há um ofício da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bom Busco A Associação Comunitária do Bom Busco, por meio da sua diretoria Vem solicitada à Câmara de Vereadores Uma contribuição e prêmios para a comemoração do Dia das Mães que será comemorada de aluno do ciclo de nove horas Certo contar com a vossa valorosa intenção de cinco votos e estímulos de consideração Gostaria de, assim, parabenizar a Associação e dizer que realmente é um ato louvável que a Câmara ficaria muito grata se existisse recurso para que pudesse fazer essa contribuição, só que a Câmara é uma instituição que não tem recurso para, nem pode fazer doações para nenhum evento. Sim, quem pode fazer, queira os vereadores, pode ter, procurar o vereador 1 a 1, que ele queira fazer uma doação para o evento do Dia das Mães, será feito. Agora a Câmara não tem recurso, nem pode fazer doações para qualquer que seja feito. Mas eu acho que é uma atitude muito louvável e espero que vocês procurem vereadores que realmente podem tentar ver o que é que podem fazer. Agradecer a presença do vereador Rondi Maragogi, da cidade vizinha, o radialista Carguinho, por estar aí presente em sessões transmitindo ao vivo a programação da Câmara no seu blog. E o J.C. Artalista, nosso amigo José Carlos, está vindo fazendo um grande trabalho, mostrando no seu site realmente tudo o que vem feito aqui nessa Câmara, a cara do povo. E para agradecer ao pessoal do Sindicato dos Trabalhadores, na pessoa do nosso amigo Gerson, conhecido como Bruno, e todos os outros membros. Que é uma grande satisfação para nós termos vocês aqui presentes, aqui presenciando a sessão, espero que vocês venham mais vezes, que realmente é uma grande satisfação para todos os trabalhadores de contância da Câmara Cheia. Agradecer a todo o público presente e desejo a todos vocês, uma boa noite, que venham mais e declaram e encerrar a sessão.